Ela tem uma xereca matadora, já tô de outra dimensão Eu pisei na cabeça dela, quase ao fundo o crânio dela no colchão Ela sabe que ela tem uma sede, um suco de cacete Ela sabe que ela tem uma sede, um suco de cacete Ela, 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 curte sexo com avião E eu tomo, 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 tomo São suco de xeracão, é que essa bitch Eu não sei de onde veio, esticou minha fimote no boquete com o aparelho Eu não sei, bitch, falou que só fica com feio Quando viu a minha foto eu já quis me mamar inteiro Rádio, nobody Temos um recadinho aqui de um dos nossos ouvintes É um recadinho de amor que diz o seguinte Júlia, eu vou cagar na tua porta, piranha Ela tem uma xeraca, matadora, japa de outra dimensão Ela tem uma xeraca, matadora, japa de outra dimensão Ela sabe que ela tem uma sede, um suco de cacete Ela sabe que ela tem uma sede, um suco de cacete Ela, 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 ela Curte sexo com avião E eu tomo, 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 tomo Seu suco de xeracão É que essa bitch Eu não sei de onde veio Esticou minha fimote no boquete com o aparelho Eu não sei, bitch Falou que só fica com feio Quando viu a minha foto já quis me mamar Então ela sabe que ela tem macete Vai tomar Um suco de cacete Ela, ela, ela sabe que ela tem macete Vai tomar Um suco de cacete A música tá ficando bem baixo Eu acho que você tá percebendo Que o volume tá cada vez ficando mais baixo Eu tenho que gritar pra você me ouvir Então tá quase acabando Agora vai tá acabando a música Tchau